Ei, Ellen! Cuidado! Cuidado, menina! Estou jantando dinheiro para roubar uma vez de panela. Diabete não se brinca, viu, Graça? Ellen chega nesta semana aos cinemas, dirigido e roteirizado por André Meirelles, e que eu estou aqui, tenho um prazer enorme de conversar com ele hoje, nesse bate-papo aqui na Casa do Cinema Brasileiro. André, seja muito bem-vindo a esse perfil. Muito obrigado por tirar esse tempinho para conversar com a gente sobre o seu filme. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de divulgar o filme e levar o máximo que a gente conseguir para as pessoas conseguirem ir no cinema. Então, obrigado pelo espaço e pelo tempo aí. O Ellen é um filme... A gente acompanha a trajetória de uma menina no meio de tanta coisa que acontece em torno dela, e ali você tem o foco de presentear a avó com um estojinho de maquiagem. É tão interessante esse contexto todo e é baseado em fatos reais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Como é que chegou essa história até você, para você roteirizá-la e colocá-la nas telonas do cinema? Hum, é um projeto antigo meu, assim. Tenho sete anos para fazer o filme, entre outros filmes que eu roteirizei, é a minha primeira direção. Então, eu tenho uma relação muito estreita com o bairro do Bixiga, há mais de 20 anos. E a Ellen é uma personagem, tanto a Ellen como a Dona Maria, que são os nomes verdadeiros, elas existem, elas moram em uma pensão ali no Bixiga até hoje. E eu comecei no teatro. Então, eu comecei escrevendo para o teatro e me arrisquei até a ser ator no teatro. E eu trabalhei alguns anos, quer dizer, alguns muitos anos, foi uma parte da minha formação artística, Cristiano e Paulo e Quito. E o espaço dela em São Paulo, que é o Estúdio Nova Dança, ele fica no Bixiga. Então, desde adolescente, desde jovem, eu frequento o Bixiga e observo aquele bairro. E a Ellen, o Estúdio Nova Dança, ficava muro com a pensão onde a Dona Maria e a Ellen moravam. E a Dona Maria, além de faxinar todo o espaço ali das áreas comuns da pensão, do cortiço, ela também recolhia os aluguéis das casas, que são várias casinhas, vários quartinhos pequenininhos, atrás daquelas fachadas do século XIX, para o italiano, que morreu com 96 anos, há dois, três anos atrás. E ela, para complementar a renda, ela vende um emprego informal, churrasco, na porta. Apesar de eu ser vegetariano, na época eu sentava para tomar uma cerveja com meus amigos, quando a gente acabava os ensaios, no churrasco da Dona Maria. E a Ellen, na ocasião, hoje ela tem 19 anos, ela tinha três anos. Então, ela tinha medo de ficar lá dentro do quarto. Enfim, eles moram em alguns cortiços ali do Bixiga, tem o quarto do tamanho de um carro popular. Então, a calçada vira uma espécie de sala de estar, onde essas pessoas se encontram. E a Ellen foi uma pessoa que sempre me chamou muito a atenção, porque ela era uma menina muito, muito iluminada, com muito brilho no olhar, e a avó tinha um grande amor por ela. E eu olhava aquela menina, e um dia eu falei, cara, ainda vou contar essa história. Depois eu trabalhei em TV, trabalhei em TV Cultura, mas sempre trabalhei também com roteiro. E aí eu nunca perdi o vínculo com elas, porque depois eu fiquei sócio desse espaço com outro diretor, que é o José Fernando Peixoto, que chamava Maquinaria e Espaço. Aqui tu saiu do Nova Dança, a gente entrou com... a gente continuou com o espaço. Minha relação com ela sempre foi muito estreita. E aí um dia eu resolvi roteirizar isso. a história dela, como eu conheço ela de forma muito profunda, porque eu frequento os aniversários dela, tanto da Dona Maria quanto da Ellen, elas viram minha filha nascer, minha filha tem 12 anos. Então foi meio que orgânico eu contar essa história do Bexiga, do verdadeiro Bexiga, na verdade. Então foi... E eu também não tive pressa, eu fui escrevendo aos poucos, era um roteiro que fui fazendo aos poucos, eu fui ganhando os editais, fui ganhando os fundos, e aí depois de sete anos, mais ou menos eu... Agora o lançamento já faz mais sete anos, mas quando eu consegui realizar o filme, finalizar, foram sete anos. O cinema é isso, tem que ter um pouquinho de paciência, a paixão pelo cinema, que você... Só mesmo quem é apaixonado pelo cinema é para poder resistir a esse tempo todo de espera, de paciência, questão de editais, porque, na verdade, eu acho que fica aquele anseio de ter a história já contada e vista pelo público, né? E aí você tem agora a pandemia, né? Que além das políticas públicas também, que está complicado, tudo o governo atual, mas a pandemia também complicou ainda mais para a questão da distribuição desses filmes. Ah, sem dúvida. Em partes também, né, André, porque, de certa forma, os grandes blockbusters, Marvel, Disney, estão adiando as suas estreias e a gente vê, por exemplo, muitos filmes brasileiros chegando também nos cinemas, né? Hoje, essa semana, por exemplo, se eu não me engano, foram quatro filmes que estrearam nos cinemas, claro que com toda dificuldade, em salas, né, nas grandes capitais, mas, enfim, mas que conseguiram também chegar. Mas, ao mesmo tempo, fica essa angústia do realizador de que o seu filme seja visto pelo maior número de pessoas possível, né? Como é que foi esse momento para você de ter que aguardar uma data interessante, uma data ideal também para ver a situação da pandemia, né, os adiamentos que o filme teve? E agora, sim, chegando aos cinemas, futuramente também nas plataformas, como é que foi todo esse processo? Ah, foi... É sempre um processo de administrar a ansiedade, né, porque... Isso desde o começo, né? Quando você consegue o dinheiro para filmar... A gente passou por um período de ouro do cinema com as leis de incentivo, né, que vem de uma gestão muito assertiva, né, do Manuel Rangel, na Ancine, na época do Lula e da Dilma, e hoje a gente acompanha um desmonte do setor, né? A arte, a cultura e o cinema, eles são, para além de qualquer coisa, eles são uma indústria muito forte que emprega muita gente, né? Então, e esse dinheiro dos fundos a gente devolve, não é um dinheiro que aí vai se expressar, não existe isso no cinema, a gente assina contratos que são super rígidos e que tem que ser assim, né? Então, tem toda a ansiedade de administrar todo o processo de conseguir acessar o fundo, né? E aí, de repente, vem a pandemia com um governo que, de certa forma, que está desmontando todo o setor cultural, então vai gerar uma angústia por todos os lados, assim, porque, por um lado, o Brasil não experienciou nenhuma, não teve um lockdown de verdade, né? Então, as salas continuam, a gente não sabe se está aberto, se está fechado, se convida as pessoas, se não convida, como que vai ser? Então, tudo gera uma ansiedade, assim. Mas, por outro lado, também, eu sinto que, eu não vou falar só da arte no contexto geral, mas cinema ou teatro, que também se reinventou nesse período, né? Fazendo a coisa online tomou uma proporção gigantesca, escola, eu dou aula também, então, tudo, né? A gente foi se reinventando. São essas conexões que vão fazendo a gente superar tanto o governo quanto a pandemia, sabe? Acho que são essas conexões, são esses conteúdos que vão se espalhando, que fazem a gente ver que tem histórias muito potentes aí para serem contadas, assim. E aí é isso, né? Não interessa muito o suporte que a gente vai mostrar. Obviamente que, como você disse, a minha maior vontade era ter aquele momento, junto com a equipe, com a sala cheia, agradecer todo mundo, desde o primeiro momento que eu comecei, a própria Dona Maria, que me inspirou para fazer a história com a Ellen, viver aquela sessão, respirando com a equipe, isso eu não vou ter, né? Seria irresponsável a gente lotar uma sala, obviamente nem pode, mas é uma ansiedade, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que os cinemas estão tomando todos os protocolos, os exibidores estão tomando, todos os protocolos estão sendo seguidos, a sala não pode ficar cheia, então eu acho que as pessoas que resolveram ir para o cinema vão se sentir seguras e é isso, né? A sala do cinema, ela tem uma... Não é... A sala do cinema tem uma experiência, que é uma experiência coletiva, né? Ela pode estar vazia, que você pode estar com 10 pessoas na sala, ela tem uma experiência que isso nunca vai acabar, não vai ter VOD ou streaming que vai acabar com isso, né? E eu também não tenho nenhum problema de ir para o VOD. O filme foi feito para as pessoas assistirem como você disse, né? Então, eu acho que logo depois das salas do cinema, as pessoas vão ter também a oportunidade de assistir nos streamings e nos VODs. E acho que a experiência também é super válida e o filme está aí para isso, né? Sim, é uma experiência única e a gente... Aliás, aproveitando até que a gente está dentro da semana, dia 19, agora é dia do cinema brasileiro, a gente está com uma série de especiais também no nosso site, com vários painéis, enfim, enaltecendo aí. Comemorar em meio a uma pandemia é complicado, mas a gente tem que aqui, sim, ser resistência, né? E valorizar o nosso cinema. Mas justamente é essa questão, né, André, que fica, porque por mais que a gente veja e seja muito nítida esse desmonte na cultura, né, essa desvalorização que nós estamos vendo com a cultura por parte do governo, mas também, infelizmente, por parte de boa parte da população também, que não entende a importância da cultura, né? E muita gente acha que, enfim, ah, Mamata, Lei Rouanet, fica toda essa questão bobeira, essa questão chula e ignorante, né, de se debater sobre a cultura, mas a gente fica com aquele acalento de que governos passam, né? E o cinema está aí, já passou por tanta dificuldade desde o Collor, né, o desmonte que teve, e ao mesmo tempo resistiu, resiste, né? E eu acho que talvez isso seja um... uma certa... um certo acalento para a gente de saber que a gente sempre vai poder contar com realizadores como você, de estar aí, por mais que encontrem dificuldades, mas estarão aí para contar as histórias, para levar essas histórias para o cinema. Apenas esse... esse parênteses, né? Porque realmente a gente, por conta também desse especial que a gente está fazendo com relação ao Dia do Cinema Brasileiro. Mas esse é o sentimento também, Sineu, né, André? Não, sem dúvida. Acho que, assim, acho que... acho que, assim, tem uma... a relação de, né, o mito da Lei Rouanet, essas coisas que as pessoas vão falando ou que vai caindo, né, na Lei de Incentivo ou que fica bebendo na teta do Estado, mas são coisas tão absurdas de se ouvir que eu não dialogo... É patológico. Eu não dialogo, entendeu? Porque doença se trata com remédio. Então, a gente tem que dar o próximo... O cinema e a arte por si só... Eu olho o Zé Celso, por exemplo, do teatro, que eu tive o prazer de ficar um pouquíssimo tempo lá, quando eu vejo o trabalho daquele cara, eu olho e falo assim... Putz, se o Zé Celso está hoje aqui lutando com aquela força, com aquela potência... É isso, a gente não vai se abalar, não é um governo que vai fazer a gente se abalar, não é um secretário, não é... A arte, por si só, ela tem, ela veio para ficar. E apesar do cinema ser um meio de expressão, um meio artístico e de comunicação que está muito submetido ao meio de produção, porque a gente precisa de dinheiro para produzir um filme. Ele não é... Está para fazer na guerrilha, tem um monte de filme que eu fiz na guerrilha, enfim, mas quando você está falando de indústria, você tem que ter acesso, tem que ter fundos, porque esses filmes representam, como o Tarkovsky diz, eles esculpem o tempo e eles mostram o país. A filmografia, o Brasil, ele vem conquistando prêmios internacionais absurdamente fortes e potentes. Então, quanto mais incentivo no cinema nacional, mais a gente vai para fora, mais a gente mostra. E são pontos de vista diversos. Vai ter gente que vai fazer filme mais comercial, de comédia, vai ter gente que vai fazer filme mais político, outro filme mais experimental. O negócio é a diversidade. A Ancine estava caminhando para uma estrutura tão de amadurecimento da produção, sabe? E fazendo todos os ajustes que precisavam ser feitos, assim, mas com a máquina andando, sabe? Agora, é isso, mas a gente está aqui, a gente não vai parar de produzir. Eu olho para os meus tuplos, para os meus pares, para as minhas colegas, para os meus colegas, e vejo que está todo mundo de cabeça erguida produzindo. E é isso. A gente achando meios também de conseguir novas parcerias e novos caminhos de produção. Como você mesmo disse, o governo passa, a gente fica. Se Deus quiser. Bom, falando sobre o filme, eu queria comentar contigo um pouquinho sobre a história, sobre o enredo, porque é interessante, em primeiro ponto, você mostrar, por exemplo, os pais da Ellen, que no primeiro momento que eles são apresentados, parece que são amigos dela, não são pais, assim, não tem essa referência, essa figura de maternidade, paternidade, apesar do amor, do carinho que eles têm pela Ellen, mas é mais uma relação de amizade. E aí você tem outras questões também, da própria convivência. É uma sociedade constante que vive em mudanças constantes, e esse filme traz isso. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, porque a gente vê, justamente, cada vez mais o cinema. O cinema tem que ser esse reflexo da sociedade também, ele é um papel também do reflexo da sociedade em torno disso. Mas justamente, por exemplo, essa questão dos pais da Ellen, foi toda uma convivência que você teve também com ela, de convivência. Sim, eu conheço eles, eu conheço muito, assim, a Ellen, inclusive ela chama a Agatha Ellen, a que me inspirei, eu pedi permissão para poder usar o nome dela. Eu digo até que eu escrevi esse roteiro a seis mãos, porque a Ellen leu o roteiro, eu mandava, quando eu tinha dúvida de cena eu falava com ela. Tiveram coisas que a realidade era tão crua e tão... que eu tive que tirar do roteiro. As cenas que eu filmei não coloquei, porque é isso, o cinema não é transpor só a realidade, o cinema é você mediar a realidade, porque às vezes eram coisas tão reais que iam falar ah, esse cara está inventando. Então, uma das coisas e que foi engraçada é que eu fui para o Cine Construção na França, em Toulouse, depois o filme voltou para Toulouse, até ganhei um prêmio, mas a cena que mais chocou as pessoas depois da sessão que vieram conversar comigo foi justamente a cena que quando a Ellen está com a avó na igreja e a mãe você não sabe o que é aquela figura ainda e aí tratam ela ali tá, então eu vou eu tenho samba você não vai ficar com a sua filha hoje? Meu, os franceses ficaram chocados como assim ela era mãe? É assim que a relação? Mas não é que a Ellen não tem amor pela mãe assim, mas ali no Bixiga a gente tem um mundo que as pessoas não conhecem que no Bixiga todo mundo olha ah, é um bairro italiano. eu tenho descendência italiana meu avô é italiano meu sobrenome é Colado então o Bixiga não é um bairro italiano Bixiga na sua formação é um bairro preto um bairro era um quilombo os italianos chegaram e tiraram como em vários lugares do mundo e nos anos 70 tem uma ocupação nordestina uma migração então aquelas casas que são tombadas com fachadas do século XIX são pessoas que moram lá em condições muito precárias porque está perto da Paulista tem muitas cantinas tem muita opção de trabalho então é o metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo se você comparar o que te oferecem pelo valor que é pago é absolutamente caro mas as pessoas preferem pagar lá abrir a porta de casa dos dois quarteirões e estar no trabalho e ter opção de trabalho então estou falando tudo isso para voltar para a questão porque o pai da Ellen e a mãe da Ellen tiveram a Ellen o pai tinha 14 anos e a mãe tinham 13 anos a dona Maria quando tirou eles da maternidade ela ela já contou com a minha assistora algumas vezes falou eu tirei três crianças da maternidade virei para o meu filho e falei eu vou cuidar delas para você eu vou cuidar da filha de vocês porque vocês são crianças só que isso é muito comum no Mexiga a Ellen as amigas da Ellen da Ellen elas estão ou elas ficaram grávidas muito cedo reproduzindo ou elas entraram para o tráfico ou elas morreram então assim a Ellen ela é fora da curva porque essa relação de afeto que a avó tem que eu tentei trazer para o filme é isso então ela chama a mãe a Ellen verdadeira pelo nome e chama a avó de mãe porque é uma relação afetiva muito forte uma curiosidade só eu lembro de cenas por exemplo da dona Maria pegando a Ellen levando ela numa lan house isso há 10 anos atrás virando para o dono da lan house para o menino que tomava conta e falou assim por favor ensina a minha neta mexer no computador acessar site mexer no Word no Office de modo geral aí ela pagava a hora para o cara ensinar ela e ela ficava sentada na frente da lan house esperando a filha sair porque sabia a neta sair até o chão porque sabia que os riscos são constantes ali de computação para uma série de coisas então elas desenvolveram uma relação de afeto muito linda várias vezes que eu passava ali no churrasco da dona Maria era uma da manhã e a Ellen estava dormindo no colo da dona Maria e a dona Maria ali fazendo os espetinhos as pessoas sempre com muito respeito porque a dona Maria é brava ela sempre se colocou com muito respeito a rua inteira a 3 de maio inteira conhece ela então foram essa e em um momento eu falei assim não vou contar a sua história no cinema e a gente sempre ficou conversando e brincando sobre isso ah vai ser legal vai ser legal vai ser legal aí um dia a gente começou a pensar histórias meio que junto assim e eu tentei ter o máximo de cuidado e toda a delicadeza com ela de vários tratamentos do roteiro a Ellen leu ela ria de coisas ela se identificava com coisas sabe não teve nada que eu coloquei que ela falou ah não isso eu não quero tira muito pelo contrário ela sempre sempre muito foi uma uma grande colaboradora assim sabe então por isso que no filme tem essa relação muito forte e a mãe não é que a mãe a mãe e o pai foram maus eram crianças sabe com 20 anos tinha uma filha de quase 10 sabe então meu irmão também teve uma filha muito cedo então eu não é que meu irmão foi um mau pai mas assim também era muito novo sabe então eu tentei trazer isso no filme de um jeito que não é culpabilizar alguém é simplesmente mostrar uma realidade que quando você tá indo no bexiga numa cantina italiana tem um nordestino provavelmente que é um migrante que mora numa condição precária que tá te atendendo que provavelmente tem uma sabe que ninguém olha aquele lugar invisível que o bairro do bexiga é um bairro italiano não é o bairro do bexiga é complexo e antes de mais nada só pra fechar eu tava na França e um italiano me fez uma pergunta no Cine Construcion ainda que depois tem aquele famoso debate com os grandes festivais ah mas você cometeu o maior crime você tirou o candomblé da Bahia eu sou casado com uma baiana o italiano falando comigo em inglês e você cometeu um crime colocou o candomblé não se faz isso no meio de São Paulo que não existe porra mano tem um livro do Reginaldo Prande o italiano vai querer me ensinar sobre a minha cidade mas é só porque é como é complexo ele lia o bexiga como um bairro italiano ele achou um absurdo eu colocar o Ilua Oba de Mina 13 de maio e aí obviamente eu tentei contextualizar pra ele mas ele mesmo assim não concordou mas ali o Quilombo tava muito antes dos italianos e o Lobá todo ano lava a rua e a Beth Bell é minha amiga pessoal de longa data então o filme foi um jeito meio orgânico de criação eu só fui mobilizando tudo que me atravessou de verdade e tentando ser o mais fiel possível sim perfeito não é incrível é muito gostoso acompanhar essas histórias que são histórias que poderiam morrer ali e ficar entre vocês apenas e é tão incrível e tantas outras histórias também incríveis que a gente acaba nem conhecendo que morrem com as pessoas com as pessoas que estão à sua volta mas o cinema eterniza a cultura eterniza essas histórias é muito bom é engraçado que a gente começou a divulgar agora o filme e umas pessoas daquelas épocas atores bailarinos que frequentavam Nova Dança é a Dona Maria do churrasquinho o Sidney Santiago que é um ator que eu acho ele brilhante é a história da Dona Maria eu falei ela mesmo nossa que legal então as pessoas que frequentavam que ali foi uma efervescência cultural Nova Dança formou um monte de gente lembram da Dona Maria é uma figura emblemática ali sabe a Ellen então eu me sinto honrado de poder trazer essa história para o cinema e eu tentei trazer um filme que tivesse uma comunicação obviamente já fiz filmes que eram esteticamente mais radicais inclusive o ano passado estava no festival de Tiradentes com um filme sobre o Bexiga também chama Férias que era um filme mais de linguagem mas esse eu tentei trazer é o meio do caminho no sentido de linguagem sabe fazer um filme que tivesse reflexão mas que tivesse um apelo popular também para não blindar para não fazer um filme elitizado sabe igual meu orientador quando fui fazer uma dissertação de mestrado na USP ele falou você tem duas opções escrever um texto blindado o USPiano ou fazer um texto que sua mãe vai entender qual que você quer falar eu quero que minha mãe vai entender porque eu quero falar sobre assuntos complexos de jeito de formas que seja acessível senão a gente elitiza o filme então minha tentativa foi tentar mediar tudo isso e aí é isso também o filme está aí também para as pessoas assistirem tirarem as suas próprias conclusões vai ter gente que vai gostar vai ter gente que não vai gostar no cinema você não tem mais controle sobre a obra sim eu queria falar contigo sobre o elenco Marcela Cartache Tony Tornado são incríveis atores fantásticos surreais Marcela Cartache meu Deus do céu que mulher maravilhosa desde a Hora da Estrela só vem fazendo filmes a Pacarrete é maravilhoso enfim mas eu queria saber a Thalita Machado como é que chegou esse projeto até ela e poxa que menina incrível também nossa eu fico até emocionado porque cara Thalita virou uma uma pessoa tipo nossa essa menina ela nasceu para ser atriz de cinema igual a Marcela Cartache é engraçado porque é emblemático a Marcela ela vem na Hora da Estrela muito jovem também puta assim eu não tive dúvida que eu queria a Marcela e eu sou muito honrado de ter aprendido com ela muito porque ela respira cinema ela é uma uma generosidade absurda uma atriz dessas que que ultrapassam um ser humano maravilhoso e eu falei bom eu vou lidar com a criança uma criança de nove anos no filme eu preciso de uma atriz muito experiente que segure e testei 400 meninas quase 400 meninas no bairro do Bixiga eu não queria o Luciano Baldan que me ajudou a procurar o elenco e a Nara Sacaredo AP43 que que também me ajudou tanto para para eu ter convicção de que ela Thalita mesmo como também na preparação eu fiquei quatro meses preparando dois meses e meio sozinho e depois um mês e meio com a Nara me ajudando e também fazendo todo o trabalho mas foi engraçado porque eu estava muito inseguro de com o fato de o filme ser um ponto de vista de uma criança eu falei se eu escolher o elenco errado é puta é o filme inteiro está apoiado numa criança e eu fui testando fui testando fui testando fui testando e aí uma hora eu tinha duas opções que eu falei puta aqui tem alguma coisa duas meninas tinham um brilho no olhar assim eu falei aqui tem alguma coisa e aí chegou a Thalita cara quando ela entrou na assim na sala e eu fiz todos os testes foram no Nova Dança que agora chama Casa Teatro que era Nova Dança e a gente ficou com maquinaria porque no Bexiga eu fiz os testes e eu não queria atriz profissional casting ator mirim eu queria pessoas que morassem no bairro então a gente buscou nas escolas públicas do entorno e aí as crianças que foram a gente foi fazendo pequenos vídeos o Luciano Baldan foi fazendo os pequenos vídeos através de alguns vídeos que ele foi fazendo de umas perguntas eu fui selecionando fazendo uma pré-seleção e aí a Thalita foi umas que foi pro teste real ali né teste comigo cara quando ela entrou assim a Luísa Braga que fez a mãe dela no filme mesmo nem tava escalada pro elenco depois obviamente ela pegou o filme mas ela tava ela foi comigo de amiga mesmo de generosidade pra me ajudar nos testes que eu gosto dela muito como atriz eu não sabia se eu ia poder garantir ela porque eu não sabia quem que eu ia escolher então eu falei olha não sei eu quero mas eu não te garanto e ela veio me ajudou a fazer todo o cast quando a Thalita entrou a gente já tinha feito essa cena algumas vezes com as outras atrizes eu percebi que a Luísa se emocionou em cena pra além da personagem e aí quando eu olho assim tava tipo a minha sócia chorando no campo porque a Thalita foi assim arrebatadora eu fiquei uma hora com ela na sala porque eu comecei a ver que ela poderia ser de fato a ela e eu fui testando todas as possibilidades pra ver se ela responderia as situações de direção e aí eu saí com ela da sala e falei assim ó então agora eu vou fazer um jogo com você você vai entrar e você tá muito brava com a sua mãe você vai entrar tipo muito brava com a sua mãe ela me segurou na minha mãe e falou assim mas qual a motivação dela pra estar brava na mãe só brava quando ela me fez essa pergunta eu falei ah não eu tenho uma gênia do meu lado aí eu dei todo o contexto pra ela ela entrou e assim então eu e no terceiro dia de filmagem é uma curiosidade mas que não bem cinema a gente nunca filma na ordem por conta de produção então tinha uma sequência que eu filmei um pedaço numa parte e depois eu ia filmar numa outra parte que é a hora que a Ellen sobe a escadaria e a avó tá lá faxinando uma área externa que inclusive é a nova dança que eu quis filmar em homenagem porque ali é onde tudo começou ela tá segurando uma marmita que ela esqueci a marmita não tô dando spoiler que isso aí também é uma cena de passagem e aí ela vai eu vou rodar a cena e aí antes de rodar a cena eu vou falar ação vai câmera a Thalita André 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 a marmita tava na mão esquerda ou na mão direita ela já tinha noção de continuidade aí eu olhei pra continuista eu falei eu não faço a menor ideia a continuista riu na direita tá certinho eu já tava olhando eu falei não Thalita é isso mesmo ah eu imaginei que era na direita então assim ela nasceu pro cinema Thalita eu espero que de fato eu acho que a Thalita ela ela tenha assim eu tenho muito amor por ela porque assim eu fiquei muito próximo dela e continuo muito próximo dela mas eu acho que enfim as pessoas vão ver não preciso nem ficar falando sabe ela emocionava a equipe em diversos momentos sempre muito pronta os textos tem vários momentos depois de uns 10 dias de filmagem André desculpa mas esse diálogo tá muito ruim a Ellen nunca falaria isso e mudava o texto e olhava se é verdade Thalita a Ellen nunca falaria isso o seu texto é muito melhor e obviamente que virou um diálogo criativo mesmo sabe uma menina de 10 anos quando a gente filmou então ela é realmente ela veio pra ficar assim que coisa maravilhosa maravilhosa e imagina também a experiência dela de poxa tá contracionando ali com grandes nomes e nossa Marcelia Tony Tornado então nossa que coisa incrível que vem nossa agora a gente tá aqui super ansioso pra novos projetos pra que ela continue e siga essa carreira claro vai dar vontade dela mas tudo indica que sim que ela siga que ela seja muito apoiada por ti e por tantos outros grandes grandes mentes aí que já estão aí no cinema pra dar sempre essa a vida dela é cinema que coisa incrível ela fala isso e ela tá muito feliz ela não se intimidou com nada sabe quando montou aquele cinema é isso você chega a gente parou 13 de maio caminhão vai isso porque eu quis fazer o mais enxuto possível mas não tem jeito é caminhão de luz é equipe 100 pessoas ali liga a câmera ela não se intimidou com nada ela viu o Tony Tornado ah eu amo o Tony Tornado não sei o que dois dias já tava dando já tava sabe sambando ali já tava super tranquila então muito à vontade no set assim muito foi muito prazeroso assim dirigir ela foi um jogo mesmo sabe de criação assim então eu assim tudo que eu puder pra fazer pra ela mas assim ela ela por ela mesma o trabalho dela no filme ela vai com certeza despertar olhares por aí porque ela é muito fora da curva assim que bacana a gente precisa né de mentes de pessoas assim fora da curva a gente até brinca que fazer cinema é meio loucura tem que ser muito louco pra fazer cinema nesse país que bom que a gente tem loucos com essa paixão pelo cinema aí que tão aí fazendo e que tão se inspirando e outros loucos mais antigos aí que já tão há muito tempo que essa loucura continue muito e muito por muito e muito muito tempo André eu queria te agradecer e queria que você fizesse esse convite pra que as pessoas assistissem a esse filme eu acho que a claro que se sentindo seguras em ir ao cinema é uma experiência a gente comentou aqui a experiência única de estar no cinema mas já já entra também nas plataformas digitais né e é até interessante também porque o filme ele aborda muitos temas que é legal também estar em família né ali e esse convívio é muito bacana pra pra permanecer junto ali assistindo o filme mas eu queria que você pudesse fazer esse convite né pra pro nosso público e assistir a essa história incrível dessas duas mulheres incríveis ah obrigado obrigado Rodrigo é bom dia 17 de junho agora o filme Ellen estreia nos cinemas vai estrear em várias salas pelo Brasil então convido todo mundo que tiver ou vacinado ou imunizado de alguma forma né ou se sentir seguro pra ir nas salas de cinema que vá assistir o filme que eu acho que é uma história que vai tocar e vai vai sensibilizar as pessoas vai levantar reflexões né pras pessoas que não se sentirem tão seguras assim ou que acharem que não faz sentido ir no cinema presencial agora logo na sequência acho que depois de duas semanas o filme vai estar disponível também nas plataformas mas enfim pra aqueles viciados em cinema como eu que quiserem ter a experiência do filme no cinema ele foi feito pra tela grande fica aqui o convite espero que vocês gostem dessa história que foi feita com muito carinho muita dedicação de toda a equipe perfeito aliás até reforço aqui que o cinema acho que o local mais seguro é o cinema ultimamente porque a questão do próprio acondicionado que é renovado toda a questão você compra uma cadeira e ficam isoladas as outras o álcool em gel a máscara uso de máscara exato todos os protocolos mas mesmo assim a gente está realmente sim a gente está numa situação extremamente estranha enfim tem gente que vai se sentir mais seguro ou já está vacinado ou já teve eu tive então acabei fui assintomático descobri meio sem querer não tive sintoma zero porque eu poderia ter passado para alguém que poderia desenvolver o sintoma então a gente tem que tomar cuidado descobri meio sem querer mesmo mas eu acho que é isso a gente tem que tomar todos os cuidados a gente não está num período normal mas enfim acho que o cinema e toda a arte ela que traz esses pequenos respiros para a gente que a gente está precisando com certeza imagina sem cultura imagina o que seria de nós nesse período sem música sem literatura sem os filmes que bom que existe a cultura que bom que essa cultura continue viva André muito obrigado e o espaço aqui está sempre aberto para ti para os seus projetos eu espero que a gente possa trocar mais ideias futuramente em outros projetos seus na sua carreira enfim a casinha a gente está arrumando os móveis ainda mais essa casinha humilde mas ela é cheia de amor pelo nosso cinema então você sempre é convidado a estar conosco aqui e a usufruir desse espaço muito obrigado e seja sempre bem-vindo obrigado obrigado pela oportunidade e pela divulgação o que foi você vai fazer a festa de aniversário né repareia repareia ei ei e aí cuidado cuidado menina estou juntando dinheiro para arrumar mais gente para mim diabete não se brinca viu graça não se preocupa eu não vou embora enquanto eu não ver essa menina na faculdade a história de dinheiro é esse devolve o dinheiro devolve dá esse negócio aí para tua avó é a mesma coisa que jogar dinheiro fora ela trabalha muito é por isso avó e aí eu não vou embora eu não vou embora eu não vou embora eu não vou embora O que é isso?